Fala meu povo, tudo bem com vocês? Voltamos pra mais um vídeo simbora pra história de hoje E a história de hoje, ela... Ah, antes desse... Volta cá Você também pode participar daqui enviando relatos pra cá Não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, obrigada de nada Vamos simbora, a história de hoje, ela não foi enviada através de e-mail como é a maioria das histórias aqui, certo? Eu essa semana tive a oportunidade de conhecer uma moça lá de Moçambique, conheci pessoalmente E daí, como essa vai, como essa vem, ela me relatou esse fato Que eu vou contar aqui pra vocês, tá? E eu não... Quando ela me relatou, eu pensei assim Rapaz, eu não posso deixar de contar esse caso lá no canal Porque tem tudo a ver com o que nós falamos tanto aqui Vamos simbora pra Turquia Pois é, o cenário aconteceu na Turquia E vou logo avisando, pega a camomila, pega o rivotril, porque vamos precisar Porque o negócio é muito mais sério do que nós podemos imaginar Eu acho que é um daqueles vídeos mal-assombrados que a gente vê aqui Vai vendo A moça é lá de Moçambique, tá? Lá do país, dessa outra moça que eu conheci E ela conheceu um cara lá da Turquia Por onde? Sim, internet Se conheceram através da internet E começou aquela história que a gente já sabe muito bem como é que é, né? Aquele papo furado de, ai, que você é linda Ai, que eu não consigo parar de pensar em você Ai, que você é a única na minha vida Ai, que você é o sol que lumei no meu céu Eu só respiro se você soprar Aquela conversa que a gente tá bem acostumadinho a saber E sim, tá? Não é só brasileiras que caem nos papos desses camaradas As moçambicanas também E essa moça caiu num papo do rapaz E daí começaram a ter um relacionamento amoroso virtual Começaram a namorar, eles se falavam todos os dias Aquela coisa linda Ela não via a hora de estar aqui na internet Pra falar com o grande amor da sua vida Afinal, ela só respirava se ele soprasse E daí começaram a conversar sobre casamento, né? A gente tava namorando há um certo tempo E conversando sobre casamento Não, vamos casar, vamos formar uma família e tal E aí entra uma lação do negócio Que o cara chega pra ela e fala assim Olha, vê só, vamos casar, vamos, vamos casar tudinho e tal Ele não acertou pra ir lá A Moçambique conhecer a família dela Ela que ia pra Turquia Certo? E tudo pago por ele Olha que lindo, meu Deus É o homem dos sonhos Eu encontrei o homem dos sonhos Eu vou casar com um turco Imagina, ele vai pagar tudo pra mim Meu Deus, eu não vou ter que casar com nada Não é o golpe do visto, né? Não é aquele cara que quer vir pro meu país Pra conseguir alguma coisa Não, eu vou pro país dele E ele vai bancar tudo pra mim Meu Deus Tem como dar errado isso? Tem Tem como dar errado Entendeu, tá? Aí conversar, vai conversar, vem Daí ele falou assim Olha, agora tem um negócio aqui Que pra gente se casar Eu vou ter que pegar alguns exames teus Aí a pessoa se exame O que é exame? Não, não precisamos de rotina Porque, né? Segundo minha cultura Eu preciso saber como é que você está de saúde Se você é uma pessoa saudável Como é o seu sangue Pra ver se se bate, né? De repente Nós podemos ter um sangue meio mal assombrado E pode reverberar nos nossos filhos Então eu preciso saber da sua saúde Então é Não, mas é tranquilo Fica tranquilo Porque é coisa de costume Você sabe, né? Mas que é cultura e tal E a moça vai e confiou no cara Ela confiou nele E ela fez os tais exames que ele pediu E mandou pra ele Tudo lindo e maravilhoso Chegou o dia de ela ir pra lá Pra Turquia Ela foi feliz da vida Achando que aquilo ali era virada de chave Que ela precisava pra ser feliz Que ela realmente Finalmente Ela tinha encontrado o grande amor da vida dela Que ela ia casar Ia deixar Moçambique pra morar na Turquia E ser muito feliz e tal E tudo foi lindo e maravilhoso Ele era o cara lindo e maravilhoso Até que Minha gente Vocês não estão entendendo o negócio não Até que determinado dia Ela sem entender nada Ela acorda em um hospital Do nada Em um dia nós estamos em casa Mas em Moçambique Depois ela conhece o cara Ele diz que a ama E só respirava se ela soprasse Depois eles marcam Pra se encontrar Marcam o casamento Ele pega os exames Que segundo ele Era coisa da cultura dele Tinha que ter os exames Ela confiou e deu os exames Foi-se embora pra Turquia Tudo lindo e maravilhoso Namastê Gratidão Flor de Lótus E do nada ela acorda Num hospital Do nada E ela se interina O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Vocês sabem o que foi que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu Dá uma pausa aqui no vídeo Vai lá nos comentários Bota lá Eu acho que aconteceu tal coisa Vai lá nos comentários Bota isso lá Depois volta aqui Pra ver se tu acertou ou não Tiraram o rim dela Eu fiz essa mesma cara aí Que vocês devem estar fazendo Quando a moça me contou isso Como assim que tiraram o rim dela? Como assim? Como, minha gente? Que tiraram o rim da mulher? Pois é O cara planejou tudinho Em um hospital clandestino Deram do par a pau da mulher Levaram ela pra lá Pra essa clínica E tiraram o rim dela Para dar A mãe Do turco Que precisava de um rim E ela perdeu o rim O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? E outra Quando a coitada acordou Da anestesia Dotada Sem entender nada Por que que ela tava no hospital O que foi que tinha acontecido Como, quem, onde Alguém pegou a placa do carro Que foi que aconteceu Aí o cara ainda teve A cara de pau De chegar e dizer Pai, olha Me desculpe Mas eu precisava fazer isso Era pra minha mãe Eu precisava fazer isso E agora? A mulher ia fazer o que? A gente já tava lá sem o rim Não tinha mais o rim não Perdeu o rim Perdeu Não tinha como pegar o rim De volta pra mamãe Devolve o rim não Já era Tchau E outra O cara deixou ela O cara deixou ela E ela ficou lá No Como é o nome? No hospital Clandestina Tá? Até que se recuperou E eu nem sei A moça que me contou Ela disse que não ficou sabendo Depois o que foi que deu Como é que ela voltou Ela não ficou sabendo Mas o fato principal é esse Ela perdeu o rim Eu sinceramente Eu já contei muitas histórias aqui De Tem muitas histórias aqui Que me marcaram muito Como por exemplo A história de uma brasileira Que trouxe o cara do Marrocos pra cá Vocês lembram? Que ela gastou tudo Que ela tinha financeiramente Pediu cartão emprestado Pediu dinheiro emprestado Trouxe o cara pra cá Chegando aqui O cara deu nocego Que até polícia foi pelo meio Lembra essa história? Tem outra Da Outra brasileira Que casou com um egípcio Quando chegou lá Descobriu que o cara Não tinha os dentes Só descobriu na hora Lembra? Pronto O que mais? Tem aquela outra lá Que ela e a mãe Namoravam Os egípcios Depois ela deixou o namoro A mãe continuou Foi pra lá Que tá pra lá Até hoje Lembram? Pronto E tantas outras Né? Complicadas Outras lá De brasileiras Que trazem os caras pra cá Que pagam passagem Pagam tudo Os camaradas Vêm aqui É mal assombrado? Sim, é mal assombrado Mas assim Nada se compara Do que o camarada Colocar a tua vida Vida A tua integridade física Em risco As histórias Que a gente vê aqui Dos egípcios Até gaguejo Na hora dessa É mais Tem a ver com Financeiro Né? O golpe é financeiro Mas esse cara não O cara tirou Um órgão da moça Ele conseguiu Ter uma lábia Tão grande A ponto de convencê-la A... Não, primeira coisa Não era assim Pra ela desconfiar, não Não, porque aquele Que é exame, meu Exame, minha gente Que cultura do cão é essa? Que tem que ter exame Pra casar Isso não faz sentido Mas ela confiou Ela confiou E ela fez o exame E foi-se embora E ela confiava Tanto nesse cara Que com certeza Ele deu alguma coisa Pra ela tomar Ela tomou Ficou lá dopada E aí foi levada Pro hospital Clandestino Vocês já imaginam O camarada acorda Assim, do nada Você vê no hospital Longe da sua terra Da sua família E se dá conta Que tu tá sem um rim Um órgão teu Foi tirado Sentou autorização E agora já era Como é que faz? Pois é É isso, minha gente É isso O final da história Como é que essa moça Se recuperou Como é que ela voltou A Moçambique E afins Essa moça que eu conheci Que me contou Ela não sabe Formar Ela perdeu contato Não sei lá como é que foi Ela não sabe Mas o fato é esse A moça confiou Num turco Foi-se embora Pra Turquia Achando que ia casar E ser feliz da vida E voltou pra Moçambique Sem um rim É isso que nós temos Vamos pros comentários Nos veremos lá E no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau